Já derrubamos o mato A minha nova empreitada Não tem mais primeiro espinho Rezamento não preciso Faz de furo no infandinho Preciso de um carvado Tem ligeiro e tem mãozinha Preciso de muitas balas E um pôr de cavalinho Eu vou roubar uma moça De um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consegue Já me mandaram recado Tão armado a belo tempo Vai chover bala no mundo Se mais fogo a frente a frente Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não lembro Mesmo assim eu peço a Deus Estou livre e doem de mim A empreitada é perigosa Sei que vou poder feliz É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Adeus, 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 preco-vélico Obrigado.